Hoje eu vou falar sobre a opção política de Jesus. São vários candidatos, mas só tem duas vagas. Uma à direita, outra à esquerda. Queridos amigos, salve Maria! Um evangelho político e polêmico. Porque hoje nosso senhor vai nos falar a respeito da sua opção política. Havia um cabo eleitoral. Cabo eleitoral é uma senhora aqui. A mãe dos filhos de Zebedeu. Ela se aproxima de Jesus para fazer um pedido. Hoje é a festa de São Tiago Maior, irmão de São João, o evangelista. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-os com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Então aqui está o cabo eleitoral, fazer um pedido. Ela respondeu, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Qual é a posição correta aí? Direita ou esquerda? E continua Jesus, não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Nem direita, nem esquerda. O próprio lugar de Jesus, a cruz. E aqui vai a lição do evangelho para todos os homens, não só para os políticos, não. Porque os outros discípulos, quando souberam dos outros dez, ficaram indignados. Sabe por quê? Porque não sobra lugar para eles, porque também estavam disputando os mesmos lugares. Uma à esquerda, outra à direita. Estavam ali apinhados para disputar os lugares. E não entenderam qual era a opção política de Jesus. Qual é a opção política dele então? Muito simples. Primeiro, uma opção de humildade. Qualquer pessoa que ocupe um cargo público, qualquer pessoa que venha a ocupar uma função, um emprego, qualquer atividade tem que ter humildade. Porque ele diz, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Segundo, uma opção de serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Portanto, quem ocupa qualquer função tem que pensar em servir, não em ser servido. Terceiro, uma opção de doação. Essa talvez seja a mais difícil. Pois o Filho do homem, continua Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. A sua vida como resgate em favor de muitos. Aqui está, queridos irmãos, queridos amigos. A opção política de Jesus é a opção da cruz. A única opção que liberta. A opção política de Jesus é a opção pela humildade, pelo serviço e pela doação. Por isso, aqueles que almejam o mando, devem ler este Evangelho. Aqueles que almejam qualquer posto ou função, leiam este Evangelho. E aqueles que veem, que observem que outros alcançaram um posto, uma função, um sucesso, que eles não alcançaram, também devem ler este Evangelho. Porque o reino de Deus não é o reino das disputas, mas o reino da humildade, do serviço, da doação. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender esta grande lição. Eleitores, elegidos e cabos eleitorais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal,